Sábado e domingo aqui na Sorana Volkswagen, você tem toda a linha pronta entrega Volks e detalhe, toda a linha com taxa zero também. Exatamente, taxa zero, toda a linha Volkswagen com taxa zero aqui na Sorana. Inclusive tem T-Cross aqui, todas as versões pronta entrega e também com taxa zero. Nós somos a loja que mais vende T-Cross no Brasil. Então venha descobrir o porquê, as condições são mais que especiais. Vem negociar com eles, não perca tempo. Inclusive tem T-Cross blindado pra você. Tenho mais de quatro unidades, tenho todas as cores, todos os opcionais, o que você quiser de T-Cross eu tenho aqui a pronta entrega. Todas as versões pronta entrega, inclusive olha só, tem aqui o Golf blindado. GTI blindado, top de linha, o último do Brasil. Venha, e o Polo também é uma supercondição. O Polo tem supercondições especiais esse final de semana, não posso nem falar preço, também com taxa zero, maravilhoso. Mas você garante o melhor negócio. Melhor negócio aqui na Sorana. Então anota o endereço, vai lá. Avenida Braslame 295. Telefone. 2141-5811, o telefone do melhor negócio. Sábado e domingo eles estão aqui, toda a linha zero quilômetro da Vox com taxa zero. É aqui na Sorana, a Vox Lab. Vem pra cá. Vem.